MÚSICA MÚSICA Cara, você não conhece a história dos 27 anos? Que? 27 anos? A história dos três Jotas, a Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, todos eles foram rockstar na mesma época, cara. Tiveram uma carreira muito louca, só que fizeram péssimos contratos, porque todos acabaram aos 27 anos. Ah, será? Você acredita nisso mesmo? É isso que a gente veio fazer aqui então? Claro, eu quero me tornar um rockstar. Lenda. Então por que você não começa a treinar, a praticar pra conseguir o que você quer, ao invés de a gente ficar caminhando aqui nessa estrada abandonada? Você tá louco? Você acha que esses caras conseguiu tudo que quer assim tão novo como eu? Com prática e treino? Tá escutando isso? Acho que encontramos. Caramba! Como você toca bem? Como é que você faz pra tocar desse jeito, cara? Mas você também pode tocar desse jeito se você quiser, uai. Basta! Você tá disposto? E com muito sacrifício? Uns carinho nos dedos? Não vai fazer mal nenhum pra você, seu moço. Será que não tem outro jeito não? Outra maneira? Sei lá. Ah, é, seu moço. Outro jeito, em tec tem, mas tem que saber se você vai estar disposto mesmo. Claro, faço tudo pra conseguir isso. Tudo. Você tem certeza disso? Claro, eu sempre quis isso, cara. Sempre. Então você fique sabendo, seu moço, que eu vou fazer a troca. E você fique sabendo, que eu vou cobrar a dívida de você. E em pé, durar os 27 anos do contrato. Não, não, não. Um contrato assim não me interessa. Eu quero um bem feito. Eu quero uma carreira longa, longa, muito longa. Fama, sucesso. Mas não era isso que você queria mesmo? Cara, a gente acabou de conversar sobre a história dos péssimos contratos. Eu quero um bem feito. Deixa pra lá, vai. Esse cara não tem o que eu quero, não. Cara, se eu nunca ouviu falar de Ozzy, Mick Jagger, Kate Richards, eles conseguiram tudo que os 3Js não conseguiram. Eles ainda estão vivos e fazem sucesso. São mitos, lendas do rock. Eu também quero ser uma lenda. Eu também quero ser uma lenda. É por esse caminho mesmo, seco, o que você quer seguir? Por quê? Existe outro? Existe. O seu caminho é você quem faz. Ele já escolheu o caminho que ele quer seguir, não é? Escolhas podem ser alteradas. Caminhos podem ser mudados. Você tá ouvindo isso? Não é isso que você tá buscando. Nossa, que som louco, cara! É desse jeito que eu quero tocar. Só que eu não vim de tão longe pra tocar viola. Eu tenho o que você quer. Eu sei o que você quer. Estaria disposto a uma troca justa? Sim, claro. É... Mas eu vou receber o que eu mereço? Toma teu instrumento. E você receberá tudo o que deseja. Você concorda? Sim, sim, claro. Então está selado. Agora quem faz o teu caminho sou eu. As suas decisões são sempre suas decisões. Pois foi dado a todos vocês a dádiva do livre-arbítrio. Mas cuidado com quem anda ao seu lado. Se inscreva no canal. E aí